Prometi gravar vídeo de postar ontem e hoje, porém não tem jeito, eu tô sem internet em casa porque tô ilhado aqui gente, ó Enchente aqui na região de Manhã Sul, Iuna, Manhã Mirim, Simonésia, Matipó Toda a região aqui tá de barra d'água Então não tem jeito de eu postar vídeo hoje Deixarei pra postar vídeo assim que a internet voltar, porque não tem internet em casa Vou mandar esse vídeo aqui pelos dados móveis e celulares se eu conseguir Tá vendo, aqui é a cidade de Comoro Sem internet, daqui a pouco eu acho que vou ficar sem luz também Então é isso, então nosso próximo vídeo será semana que vem É uma pena que a prova agora é domingo, tem prova da IBAN, Prefeitura de Santos E já tem o vídeo já pronto, mas não consigo mandar pro YouTube Vejam só Enchente na cidade toda E aí na casa, outra casa, olha 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 Nossa, que Vendo, mano Sai, sai, gente E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto